Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar vocês a fazer um suco detox maravilhoso! Música Lembrando pessoal que os sucos detox são uma maneira da gente ingerir nutrientes de uma forma bem gostosa Então tem várias combinações e hoje eu vou mostrar uma delas para vocês E para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes Abacaxi de 100 a 200 gramas, raspinhas de gengibre e algumas folhinhas de hortelã Também ali 500 ml de água, pode ser água em temperatura normal ou gelada E o liquidificador para a gente conseguir bater tudo E o módulo de preparo é bem simples pessoal, só colocar a água no liquidificador O abacaxi, de preferência gente, escolher uns abacaxi bem docinho hein Até vou deixar uns aqui para fora para eu comer, porque eu adoro abacaxi Aqui tem mais ou menos, acho que umas 6 folhinhas de hortelã E aí o gengibre Se você quiser ralar o gengibre é melhor ainda Não vou colocar muito não, para não ficar forte Agora você fecha e bate bem E agora vamos à parte mais gostosa do vídeo Que é experimentar esse suco delicioso Geralmente eu não gosto de pôr açúcar Como vocês viram aí no modo de preparo Se você quiser você pode ir lá e colocar açúcar Não tem problema Eu converso para vocês que eu gosto sem açúcar E já estou bem acostumada Esse suco que eu fiz hoje Ele é ótimo Para te ajudar a perder ali uns quilinhos a mais A queima de gordura Lembrando também que ele é um excelente antioxidante Ele é muito bom para você tomar em dias mais quentes Por conta do hortelã Ele dá uma certa refrescância Apesar do gengibre que dá uma esquentadinha O hortelã ele dá uma quebrada E dá uma refrescância ali momentânea E vamos experimentar Gente, está uma delícia Mesmo estando sem o açúcar Está até combinando com a minha roupinha Mesmo estando sem o açúcar Eu escolhi um abacaxi Lá da hortinha da Marocas Velhas Que está patrocinando o vídeo Bem docinho Então não precisa do açúcar Você usa o açúcar natural Da própria fruta Conta aí nos comentários Do seu suco detox Qual é o seu preferido E qual você quer que a gente que eu teste aqui no canal Eu já tomei alguns sucos detox Mas eu não tomei todos na vida Beijinho da Mica Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau